No cubículo de proteção, qual que é a finalidade dele? Fornecer sinais de tensão e corrente para a proteção. A outra finalidade dele, pessoal, é alimentar o sistema auxiliar. Então, a gente vai alimentar a proteção, que vai detectar faltas e falhas sobre subtenções e vai atuar as proteções, mandando o sinal para o disjuntor de média tensão. E a gente também vai ter o sistema de aquisição, não de aquisição de sinal, mas a aquisição da alimentação para os sistemas auxiliares, para o sistema do comando da subestação, que é energizar o relé, alimentar os no-breaks, alimentar a motorização do disjuntor e etc. Tranquilo? O outro ponto que a gente tem é fornecer a alimentação auxiliar para o sistema de proteção, comando serviço auxiliar, como eu falei para vocês, que são TPs distribuídos no fundo da subestação. Se você observar, pessoal, uma coisa que eu vou tratar bastante aqui hoje, é com relação a TPs e disposição, principalmente quando a gente trata de usina. Usina, a gente vai ter um volume maior de TPs aplicados, os TCs mantêm normalmente o padrão básico e a gente vai tratar como que fica uma disposição interessante. Qual que é o objetivo desse cubículo? Do disjuntor realizar a manobra, liga e desliga do sistema ou interromper esse sistema diante de alguma falta. Realizar desligamento em caso de falta, como eu falei, e isolar o sistema elétrico em caso de manutenção, pessoal. Se eu precisar, eu posso isolar o sistema elétrico de maneira segura, eu desligo o disjuntor, abro a chave seccionadora e bloqueio ela. Claro, para eu não ter uma energização, por exemplo, o acidental do disjuntor, eu estou carregando a mola sem querer, ele fecha e energiza. Acontece, o disjuntor falha. Então, para não ter esse problema, a gente tem aqui a chave seccionadora para poder isolar o sistema de maneira segura. Então, tranquilo. O outro ponto que a gente vai ter aqui, pessoal, do cubículo de proteção, é a grade aqui também da mesma forma.